Olá, meu nome é Vicente, eu sou ortodontista do Brasil e agora eu tô fazendo o meu Advanced Standing Program aqui na Universidade de Pittsburgh eu tô indo pro meu segundo ano e queria deixar esse testemunho pra vocês que quando eu tava aplicando por esse processo eu comecei a olhar muita coisa na internet e tem muita informação disponível na internet e eu falei assim, ah, acho que dá pra eu fazer isso pegando essas informações que estão aí online e aí quanto mais eu olhava, mais confuso eu ficava eu acho que tem poucos dentistas brasileiros que fizeram esse processo e o que tem na internet aplica muito pra vários outros países mas pra gente eu ficava sempre muito perdido e às vezes coisas super complexas, às vezes coisas super simples do tipo, what's your last name? eu ficava assim, será que é só o meu último nome? será que é o nome da minha mãe e do meu pai? como que funcionam essas coisas? e aí conversando com os meus amigos eles falaram assim, ó você pode falar com o doutor Leonardo que ele fez esse processo agora recentemente ele pode te ajudar e o Léo pra mim foi uma salvação porque qualquer dúvida que eu tinha eu podia pedir ajuda a ele e conseguir salvar muito do meu tempo que eu teria gastado fazendo tudo isso sozinho e também corrigir muito dos erros das coisas que eu estava fazendo achando que estava completamente correto e eu falava com o Léo, eu falava pô, não é bem assim deixa eu te explicar aqui tem umas coisas um pouco diferentes então foi um processo o Léo me ajudou muito nesse processo eu acho que vale muito a pena buscar o apoio dele e a ajuda dele durante esse processo que pra mim fez toda a diferença em eu ter conseguido entrar no meu programa hoje o Léo me ajudou com o Léo